Uma reunião na Câmara Municipal de Campinas nesta segunda-feira discutiu a inserção da optometria no Código Tributário da Cidade. O profissional desta área é aquele que pode receitar os óculos ou lentes para o paciente direto na ótica. O projeto do vereador bispo Fernando Mendes pode ajudar no exercício legal da profissão e pretende ampliar o atendimento para as pessoas que hoje esperam muito tempo por uma consulta. Muita gente não conhece, mas o optometrista é o profissional que está apto a receitar óculos ou lentes para quem procura pelo atendimento direto em uma ótica. A profissão existe e exige formação, mas em Campinas ainda não está inserida no ISSQN, o que não permite que muitos profissionais formados exerçam a profissão. Adriano é optometrista, dono de ótica e conhece bem essa realidade. Existem vários estabelecimentos hoje na cidade que trabalham dessa forma. Então a partir do que for liberado e a prefeitura, a cidade de Campinas reconhecer, isso deve ser muito bom para todos. De acordo com o vereador bispo Fernando Mendes, autor do projeto que pretende inserir a categoria na contribuição do município, muita gente acaba ficando sem atendimento hoje na cidade por não conseguir consulta com o oftalmologista. Quase 80% hoje das pessoas que estão na fila do SUS, elas não têm nenhuma patologia. Elas estão precisando de um credenciamento do grau do seu óculos. Então elas ficam esperando às vezes 3, 6 meses, 8 meses, até um ano, para apenas medir o grau do óculos. Porque elas estão na fila do oftalmologista, mas o oftalmologista trata também de curar a pessoa, de tratar da saúde e da visão. Já o optometrista simplesmente faz a questão primária das coisas, de medir o grau da visão. Então, indo para o lado infantil, para o lado das escolas, quase 60% das crianças que repetem hoje, é porque elas não enxergam direito, elas nunca tiveram nenhum tipo de tratamento. E quase 90% dos que estão em idade escolar nunca passaram por um optometrista. Por quê? Por conta dessa barreira que eles enfrentam. Representantes do Conselho Regional de Órtica e Optometria também participaram da reunião, que faz parte da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. O professor José Eduardo Moura, bacharel em Optometria, explicou que essa área é destinada justamente para a triagem do paciente. E por isso é apta a receitar os óculos. Já o tratamento de doença, sim, ficaria por conta de um oftalmologista. O oftalmologista é um profissional médico. Ele estuda entre 9 a 11 anos e a formação dele é cirúrgica. Ele é um especialista dos olhos para atender as condições cirúrgicas, retinopatia diabética, catarata, hipertensão. Só que, segundo o programa 2020, quando você faz uma triagem, o índice de patologias de uma triagem, ele chega aproximadamente a 5%. 80% das pessoas que estão na fila, eles não têm problemas patológicos, eles não têm um problema médico. Ele tem um distúrbio. Como um distúrbio auditivo, ele está bem, ele está saudável, mas ele fez 45 anos e ele não consegue entrar no mercado. Ele trabalha porque ele não consegue ler. Aí é que entra o optometrista. E nesta triagem, o optometrista tem uma formação em fisiologia, em patologia, em neurologia, para identificar os problemas e encaminhar. Ora para o neurologista, ora para o oftalmologista, ora às vezes para o psicólogo, para o psiquiatra. Porque a profissão já existe. O profissional já está trabalhando, só que ele não contribui. E isso dá margem para uma série de problemas. Qualquer tipo de pessoa pode estar fazendo isso, à margem da lei. E aí você tem o descaminho, você tem o contrabando. Como é que você cobra esse indivíduo? O que você cobra esse indivíduo? Legenda por Sônia Ruberti